Tu precisa ir pro norte Tu precisa ver a dança do rei Zatibéria No dia desse festejo vai toda gente pra rua Todo mundo quer espiar a dança do boi Tu precisa ir pro norte Vê Bumba, meu boi Bumba Tu precisa ir pro norte Vê Bumba, meu boi Bumba Vê Bumba